Em Santa Maria, dia de Ereb Shabbos. Muitas feitas estão aqui. Aqui é um que vocês estão aqui. E aqui é o que vocês estão aqui. Aqui é o que vocês estão aqui. Aqui é o que vocês estão aqui. Muitas feitas estão aqui. E aí é de Ereb Shabbos. Um monte de Shabbos para vocês.